Primeiro dia de aula, eu odeio tudo. Olho pro carendário. Ele tá assim. Olho pro carendário, segunda vez. Ele tá assim. Terceira vez eu olho pro carendário. Ô, véi, eu não quero que amanhã não seja. Ele tá assim. Ai, amanhã. Ai, pistola, pistolona, véi, pistola. E tem gente que vai descabelar, tudo feio, vai pra escola desse jeito. Jesus. E tem gente que vai assim. Meu Jesus Cristo. Meu Jesus Cristo. Tem gente que gosta de escola. Se você gosta de escola, tem gente que fica assim. Blá, 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 tem que ficar legal. O problema é seu. O professor tá dando matéria. E aí tem uma matéria muito difícil. Aí a pessoa fala... Coisa. Aí... Tá bravo. Então, é uma matéria muito difícil. E é da sua orelha. Fica pistola ainda. Aí fica bravo. Aí fica bravo. Aí você fica bravo. O professor olhando. Aí... Aí piora. Bom, gente. Bom, gente. A minha é a mesma coisa, mas de menino. Toda vez que eu fico perto de alguém que eu conheço, que eu odeio, e a pessoa cria um amigo com alguém, ela conta tudo pra mim. Faça isso. Pelo amor de Deus. Eu pego ela e, meu Jesus, ficar quieto, pelo amor de Deus. É o direito de ficar assim. Nota zero. Na atividade era também. Final. Eu pego ela. Eu pego ela. Tá?